Você está vendo esse vídeo, e provavelmente você está vendo ele em um celular ou um computador. Mas deixem eu perguntar, do que o seu celular é feito? Você talvez me responda que ele é formado de uma tela e provavelmente alguns circuitos eletrônicos. Mas aí eu continuo essa pergunta. Do que essa tela ou esse circuito são feitos? Metais? E os metais? Átomos? E os átomos? Se algum de vocês já estudou um pouco de física moderna ou viu alguns vídeos do canal que tratam do tema, vocês talvez saibam que os átomos são formados por elétrons, orbitando um núcleo que por sua vez é formado por prótons e nêutrons. E por sua vez, os prótons e nêutrons são feitos de partículas fundamentais como os quarks. E tanto elétrons quanto quarks são exemplos do que nós chamamos de partículas fundamentais. Essas partículas literalmente formam tudo, inclusive os átomos. Então a resposta mais técnica para do que o seu celular é feito é de partículas fundamentais como quarks e elétrons. E essa é uma boa resposta. Mas hoje eu quero ir mais fundo do que isso. Então como eu posso continuar fazendo a pergunta de do que algo é feito, uma vez que nós chegamos nas partículas mais fundamentais que a ciência conhece? E não me entendam errado. Responder que tudo é formado por partículas fundamentais é uma resposta decente. Mas o que exatamente significa uma partícula, ou alguma coisa na física, ser fundamental? E essa resposta é simples porque ela é mais uma questão de linguagem do que de ciência. Só antes de continuar, eu gostaria de agradecer a UniaSelv, que é a referência em graduação EAD, que me convidou para falar mais sobre física com você que está aí se preparando para o Enseja. As coisas fundamentais como elétrons e quarks têm propriedades como massa e carga. Enquanto as outras coisas ganham as propriedades, exatamente por serem formadas das coisas fundamentais. Por exemplo, o comportamento de uma molécula é regido pelas propriedades dos átomos que formam ela. E os átomos são regidos pela forma como as suas partículas fundamentais interagem. Então se nós quisermos fazer mais perguntas sobre do que exatamente o nosso celular é feito, nós precisamos mudar a maneira como nós fazemos essa pergunta. Ao invés de perguntar do que são feitos os quarks e elétrons, nós vamos perguntar Existe algo mais fundamental do que eles? Isso é, existe algo que determina as propriedades e comportamentos desses quarks e elétrons? E isso pode parecer um pouco arbitrário, do tipo Eu estou sem perguntas para fazer, então eu vou fazer essa pergunta só para encher linguiça. Mas não, nós temos boas razões para fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, todos os elétrons têm a exata mesma carga em massa. Eles são todos idênticos. E isso é uma coincidência muito grande para não ter uma explicação mais profunda. E para nossa sorte, existe sim uma explicação mais profunda. Algo ainda mais fundamental do que as próprias partículas que formam o seu celular. Os campos quânticos. Campos quânticos parecem complicados. E eu não vou mentir, porque na prática eles são. Mas entender a ideia por trás deles é muito simples. Campos são basicamente grandes tabelas do Excel que permeiam todo o universo. E cada célula do campo tem um valor que indica a energia do campo naquele local. Então, em geral, a maior parte dos campos tem energia zero na maior parte das suas células. O que basicamente seria uma planilha com a maior parte das células vazias. Mas às vezes uma célula ganha energia. E essa energia se expressa de um jeito peculiar. Quando o campo ganha energia, ele começa a vibrar. E essa vibração se comporta exatamente como uma partícula. Ou seja, as partículas que nós observamos em experimentos são apenas campos quânticos vibrando de formas específicas. Por exemplo, quando um campo eletromagnético recebe energia do jeito certo, ele vibra. E essa vibração eletromagnética é o que nós chamamos de luz. Dar energia para o campo eletromagnético cria luz. Ou fóton, se nós quisermos usar o nome técnico da partícula fundamental de luz. Da mesma forma, existe um campo de elétrons. E quando ele recebe energia, por exemplo, de decaimento atômico, ele cria um elétron. Isso é, inclusive, o que os experimentos de alta energia, como os aceleradores de partículas, fazem. Eles criam situações extremas que depositam energia nos campos quânticos. E essa energia se expressa na forma de partículas. As regras que regem como os campos ganham ou perdem energia, ou seja, como partículas são criadas e destruídas, formam o que nós chamamos de modelo padrão de partículas. E, em geral, isso é feito trocando partículas. Dois elétrons trocam fótons para se repelir. Os bósons W e Z fazem as interações da força nuclear fraca acontecerem. E a troca de gluons entre prótons e nêutrons causa força forte, que mantém o núcleo atômico unido. Campos trocam partículas. E é essa troca que gera todas as possíveis trocas de energia entre os campos e as próprias partículas. Essa é a melhor teoria comprovada da física. Explica quase tudo o que nós conhecemos. Então, podemos concordar que os campos quânticos têm que ser a coisa mais fundamental, né? Seu celular, na verdade, é formado pela vibração desses campos, que nós chamamos de partículas. Só que o modelo padrão tem uma falha grave. Ele não descreve a gravidade. E isso é grave. Idade? Desculpa. E a gravidade é algo muito importante no universo, como vocês podem perceber. Então, uma teoria fundamental deveria explicar. E existem propostas de como adicionar a gravidade ao modelo padrão, adicionando uma nova partícula para a força gravitacional, que seria o graviton. E o graviton seria a partícula que carrega a força da gravidade. Ele seria a vibração do campo gravitacional. Só que botar o graviton no modelo padrão não é nada fácil, e a maior parte das tentativas gera contas que não fazem sentido ou nem tem solução. Existem várias propostas alternativas ao modelo padrão, que tentam resolver o problema da gravidade de outras formas. E a proposta mais famosa é a teoria de cordas. Essa teoria propõe que se a gente conseguisse olhar para essas partículas fundamentais bem de perto, o que nós veríamos é uma corda de energia vibrando. Essa corda pode ser tanto aberta quanto fechada. E ela só tem duas propriedades, que é a sua vibração e o seu spin. O spin é uma propriedade puramente quântica, e ela não é super importante aqui. O importante é que a forma com que a corda vibra determina como ela se comporta. E essas cordas vibrando se comportam exatamente como as partículas fundamentais, incluindo a partícula da gravidade, o graviton. E dentro da teoria de cordas, as contas com o graviton funcionam e dão resultados totalmente compreensíveis. Essa teoria prevê através da ideia de cordas vibrando o comportamento das partículas fundamentais e da gravidade. Perfeito, certo? Bom, nem tanto. A teoria de cordas também tem algumas limitações e alguns problemas. Notavelmente, ela prevê a existência de novas partículas muito difíceis de detectar. Além da existência de dimensões adicionais. Na teoria de cordas, o universo precisa de no mínimo 10 dimensões pra tudo funcionar como deveria. Existem formas de contornar isso ou explicar por que nós não notamos 6 das 10 dimensões previstas. E essas explicações até geram resultados testáveis. Então não é absurdo que ao invés de campos, tudo seja feito dessas cordas vibrando. E o seu celular seja fundamentalmente um monte de cordas super pequenas vibrando em 10 dimensões que você nem consegue perceber. E aqui, talvez você esteja pensando. Cordas vibrando? Campos vibrando? Tudo que os físicos fazem é calcular coisas vibrando? E a resposta, feliz ou infelizmente, é assim. Mas existe uma outra alternativa pra explicar a gravidade que é ainda mais estranha. Talvez o seu celular seja apenas um holograma. Sim, um holograma. Eu sei que isso veio totalmente do nada, mas esperem porque a coisa fica cada vez melhor. Essa é a ideia de que o universo é formado fundamentalmente de informação e que nós somos basicamente hologramas. Ou seja, todas as propriedades da matéria surgem de algum tipo de interação entre pedaços fundamentais de informação, bits quânticos. A primeira motivação pra isso é uma das leis da física. A informação não pode ser destruída. E informação, nesse caso, quer dizer qualquer coisa que tenha uma estrutura. Por exemplo, a ordem das letras nesse roteiro que eu escrevi pra esse vídeo tem uma quantidade de informação. E a organização das moléculas da folha também tem informação. Mesmo que eu rasgue a folha do roteiro ou apague o arquivo do meu computador, o ato de apagar vai acabar gerando outras informações, como a radiação térmica, que de alguma forma carrega as informações que nós tentamos apagar. No caso, tentar apagar informações apenas embaralhou elas de forma incompreensível. E a segunda coisa que nós precisamos pra essa ideia é de um fato estranho. O máximo de informação que cabe num espaço está associado com a área dele, e não com o volume. E eu vou deixar claro por que isso é estranho. Considere todo o seu quarto. Seria possível descrever perfeitamente toda a informação de todas as partículas fundamentais dele numa folha de papel que tem a mesma área das paredes do seu quarto. Aplicando a mesma lógica ao universo, é possível guardar toda a informação de todas as partículas do universo em uma folha de papel grande o suficiente. E como o universo é principalmente vazio, essa folha seria menor do que o raio do universo observável. Ou seja, é possível guardar toda a informação do universo em algo que caberia dentro do universo. E eu vou dar uma pausa de 5 segundos pra gente absorver isso, porque esse vídeo está ficando cada vez mais fundo. Respira e inspira. Ok, mas como que isso nos ajuda a entender a gravidade e a física de partículas? Imaginem que toda a informação do universo existe numa folha holográfica cósmica. Essa imagem mental ficou muito boa. E que a nossa percepção de três dimensões do espaço e uma de tempo é de alguma forma uma projeção dessa folha. Essa folha holográfica do universo teria três dimensões, duas de espaço e uma de tempo. E essa folha teria suas próprias leis da física. As leis da física da folha também seriam projetadas no holograma do universo observável. Mas elas pareceriam diferentes quando observadas de dentro do holograma. E a pergunta chave aqui é, como uma teoria quântica seria modificada no holograma? A resposta é absurda. De alguma forma muito louca, a teoria quântica da folha holográfica implicaria na existência de gravidade no universo observável. Ou seja, se você tem uma teoria quântica numa folha holográfica e você projeta o holograma da folha, você ganha gravidade de brinde. E isso é muito louco e nada intuitivo. Então, de certa forma, esse princípio resolve o problema da gravidade simplesmente dizendo que a gravidade não existe de fato. O que existe é a física quântica na folha holográfica do universo, que causa a impressão de gravidade pras coisas que habitam o holograma. E se esse for o caso, nós somos todos bits de informação quântica interagindo numa folha cósmica, vivendo a ilusão de quatro dimensões, enquanto assistimos um vídeo que parece tridimensional numa tela que tem só duas dimensões. E antes que as crises existenciais se tornem mais intensas, existe uma última ideia pra resposta do que o mundo realmente é feito. E ela é, não importa tanto assim. No fim da história, tudo que nós humanos podemos saber é a nossa experiência cotidiana e o resultado de experimentos científicos bem feitos. Teorias científicas são boas se elas ajudam a explicar o resultado de experimentos. E ruim se não. Talvez ficar tentando atribuir uma verdade absoluta e profunda pra abstração matemática por trás de toda a teoria física não seja exatamente a melhor ideia. Talvez nós sejamos incapazes de chegar a interpretações corretas de coisas complicadas como o maquinário matemático da teoria das cordas. E o melhor que nós podemos fazer é aceitar eles como modelos úteis, ao invés de assumir que eles são completamente reais e que existem pequenas cordas vibrando. Se esse for o caso, a melhor resposta pra do que as coisas são feitas é que as teorias da física são feitas de experimentos e nós de experiências. E eu espero que você tenha tido uma boa experiência com esse vídeo. Porque no fim, pode ser que tudo que nós usamos pra descrever a realidade do universo, na verdade, não seja a realidade em si, e sim só o que nossos cérebros imitados conseguiram entender. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as nossas noções de realidade. Se vocês gostaram, então ativem as notificações aqui do canal, porque eu e a Uniacelv preparamos mais alguns vídeos pra você tirar o Enseja de Letra. Muito obrigado e até a próxima! Música Música